Olá alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje nós vamos estudar um pouco do primeiro reinado. Vamos lá? O primeiro reinado corresponde ao período de 7 de setembro de 1822 a 7 de abril de 1831, em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Em outras palavras, essa época tem início com a independência do Brasil e termina com a abdicação de Dom Pedro I. O primeiro reinado foi marcado por disputas entre a elite agrária e o imperador, além de conflitos regionais no Nordeste e na Cisplatina, hoje no Uruguai. Porém, foi um momento que o Brasil construiu sua base como Estado e nação. As características do primeiro reinado. O primeiro reinado se caracteriza pelo período da formação do Estado brasileiro. O regime de governo era numa monarquia constitucional, cujo chefe de Estado era Dom Pedro I. Na economia, os principais produtos exportados são açúcar, tabaco e algodão, além do intenso comércio de pessoas escravizadas. Em termos culturais, esse foi o início da busca de uma identidade própria, pois o Brasil deixara de ser parte do reino português e começa a ver a si mesmo como uma nação independente. A política do primeiro reinado. Uma vez terminadas as batalhas pela independência, na Bahia, uma assembleia de deputados foi reunida para redigir a constituição do novo país. Após muitas discussões, um projeto foi apresentado em 1823 ao imperador. Mas como ela limitava os poderes de Dom Pedro I, ele fecha a assembleia e manda fazer uma nova constituição, a qual foi outorgada em 1824. Nessa nova carta magna estava o poder moderador, que seria exercido pelo imperador. Em caso de conflito entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, ele é que viria a definir. O poder moderador foi visto por muitos brasileiros como uma forma do imperador de centralizar em si mesmo os demais poderes do governo. E foi, né? A confederação do Equador, né? A gente tem aí, por isso, algumas províncias do Nordeste, como Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas, se reúnem e fundam a confederação do Equador. Em 1824, a confederação do Equador declara guerra ao império, né? E o objetivo era alcançar a autonomia, né? Se separando do Brasil, né? Mas as demais províncias, elas não conseguem fazê-lo, né? Devido à derrota militar. A gente tem aí um outro conflito, que é a Guerra da Cisplatina, né? Em 1825. Foi uma disputa pela província da Cisplatina entre o Império do Brasil e as províncias unidas do Rio da Prata. Derrotado, né? Militarmente, o Brasil, porém, não reconhecia que esse território pudesse fazer parte da atual Argentina. A solução foi criar um Estado independente, o Uruguai. Esses conflitos aumentaram, né? Os gastos financeiros deixaram mortos, né? Mas a perda do território, né? Cooperaram para prejudicar muito a imagem do Dom Pedro I, que acabou ficando desgastada. A gente tem aí, em relação à economia, né? O Brasil comercializava produtos cujo preço de exportação estavam caindo, tais como o algodão e o tabaco. A comercialização do café, por sua vez, começava a se expandir. A gente começava a ter o ciclo econômico, né? Que a gente chama o ciclo do café aí. Contudo, o desenvolvimento do ouro verde, como era chamado, ainda não era o suficiente para evitar essa crise econômica. Os gastos com os conflitos, especialmente lá na Cisplatina, né? São elevados, o que obriga o governo a recorrer a empréstimos com a Inglaterra. Todos esses fatores acabam ocasionando uma crise, né? Aí, no primeiro reinado, que acabava chegando no fim, né? As guerras, a crise econômica, né? Aumentaram o descontentamento da população e das elites com o governo. Além disso, né? Em 1826, o Dom João VI falece em Portugal. Como o Dom Pedro nunca havia renunciado aos seus direitos de herdeiro ao trono português, né? Mesmo no Brasil, ele assume o trono como rei de Portugal, né? Com o nome de Dom Pedro IV. Como o Dom Miguel, seu irmão, não aceita essa atitude, né? Aí se inicia uma longa disputa entre os irmãos. Dom Pedro I tenta negociar com o irmão, abdica do trono português, né? Na sua filha, Maria da Glória, e propõe o casamento de ambos, né? Da sua filha com o seu irmão. Por sua parte, Dom Miguel teria que respeitar a Constituição que já vigorava em Portugal. Dona Maria da Glória foi enviada a Portugal, né? Mas Dom Miguel recusa a oferta do matrimônio, né? E aí, portanto, ele sobe ao trono português como rei, né? E desrespeita ali a Constituição. Em razão dessa crise, a gente tem aí a Noite das Garrafadas, né? Além dos fatos já citados acima, né? No Brasil, o descontentamento com o imperador chegava às ruas, né? Sob formas de protesto. Uma delas foi a Noite das Garrafadas, né? Ocorrida de 13 a 15 de março de 1881. Onde os portugueses que não apoiavam a separação de Brasil e Portugal e os brasileiros se enfrentavam ali nas ruas do Rio de Janeiro. O Dom Pedro I tinha ido, né? A província das Minas Gerais, a fim de angariar apoio para a sua causa. Na volta, vários portugueses organizavam a grande festa para recebê-lo. Mas, né? Acabou em confusão entre os brasileiros que reclamavam contra o governo de Dom Pedro I. Assustado com a violência das ruas, né? O Dom Pedro I decide formar um ministério constituído somente por brasileiros. O Ministério dos Marqueses. Porém, isso não foi o suficiente, né? Para acalmar os ânimos e também houve a suspeita, né? Que o assassinato do jornalista Líbero Badaró, né? Ocorrido em 1830 e crítico do governo, teria sido ordenado pelo imperador. Trazendo ainda mais revolta para o povo. Todos esses eventos acabam culminando aí com o desgaste extremo, né? Do imperador Dom Pedro I. E aí, ele resolve abdicar do trono em favor do seu filho. Dividido, né? Entre o trono português e o brasileiro, né? Enfrentando protestos na rua, né? Com banho de parte do exército contra a sua figura, Dom Pedro I abdica do trono em favor do seu filho, né? E herdeiro Dom Pedro II. Em seguida, né? Ele parte para a Europa a fim de reunir recursos e exércitos para lutar contra o seu irmão que tinha assumido o trono português, né? E restaurar lá o trono da sua filha Maria da Glória, né? Uma vez vencida a guerra, né? Ele subirá ao trono, né? Como a Maria II. No Brasil, no entanto, Dom Pedro I, ele tem apenas cinco anos. Ele não pode governar. Então, a solução prevista na Constituição foi formar uma regência até a sua maioridade. Então, a gente teria aí um período regencial no Brasil, que seria um período em que o imperador criança, né? Não poderia assumir o trono com cinco anos de idade e ele seria tutorado por algumas pessoas, né? Que o preparariam para que ele pudesse assumir o Império do Brasil. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. O episódio conhecido como A Noite das Garrafadas, né? Briga entre portugueses e brasileiros, ela se relaciona com A. A promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte. B. A instituição da tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre portugueses e brasileiros. C. O descontentamento da população do Rio de Janeiro contra as medidas saneadoras de Oswaldo Cruz. D. A manifestação de brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade Colunas do Trono, que apoiavam Dom Pedro I. Letra E. A vinda da corte portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no Brasil. Vamos conferir a resposta correta. Letra D. A manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade Colunas do Trono, que apoiavam Dom Pedro I. Mais uma questão. 2. Sobre o processo de independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado, é possível dizer que D. Dom Pedro antecipou-se a estratégia de seu irmão, Dom Miguel, que também queria ser imperador do Brasil. B. Foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI. C. Foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos como Bartolomé Mitre e Simão Bolívar. D. Foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena para o Brasil em 1819. Ou letra E. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigiu e retomou de Dom João VI para Portugal. A resposta certa é a letra E. Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto, que exigiu o retorno de Dom João VI. Quando a gente fala desse período, da história do Brasil, é importante que a gente perceba que o Brasil se diferencia das demais nações americanas. Todas as outras nações latino-americanas, sul-americanas, viraram repúblicas. E a gente aqui, com a declaração de independência de Dom Pedro I, nos tornamos uma monarquia. Alguns historiadores costumam dizer que o Brasil é uma ilha de monarquia entre um mar de repúblicas. Isso interfere direto na formação, inclusive, da nossa identidade nacional. Você vê aí vários conflitos entre brasileiros e portugueses. Os brasileiros não aceitavam bem o imperador Dom Pedro I. O que acontece? O Brasil estava acostumado a ser colônia. E se você não constrói uma identidade sua, você tem aí um império que é perpetuado pelo herdeiro do trono português, do qual o Brasil era colônia. Então, a situação do Brasil para os brasileiros, praticamente nada mudou. A gente deixa de ser uma colônia, mas passa a ser um império. Convém lembrar também que o Dom Pedro era uma pessoa, um imperador extremamente centralizador e, de certa forma, autoritário. O que gera esse desgaste político no Brasil e acaba culminando com a sua abdicação. Por hoje é só. Para ter acesso a esses e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Até a próxima aula.